Zé Turim, 31 800 Alô povão do Zé Turim, da capital para todo o estado de São Paulo Zé Turim para deputado estadual, 31 800 Já chegou a hora Zé Turim do momento, 31 800, 31 800 Já chegou a hora Zé Turim do momento, 31 800 31 800, 31 800 Zé Turim pro povo é hora da renovação Zé Turim, tá chegando firme, competente, pé no chão Zé Turim, Zé Turim agora deputado estadual, 31 800 Luta pelo social Zé Turim, 31 800